Olha, Paranaíba infelizmente registrou a primeira morte por Covid-19 nesse ano. Bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TBC Agora. E Paranaíba registrou na quarta-feira a primeira morte por Covid-19 em 2022. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima fatal da doença é um homem de 53 anos que deu entrada na Santa Casa de Misericórdia da cidade no dia 19 de janeiro e também morreu na mesma data. Ele não possuía comorbidades. Agora, Paranaíba registra um total de 162 óbitos decorrentes da Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. E trazendo as últimas atualizações do Boletim Epidemiológico aqui da cidade, segundo o Boletim, referente ao dia 20 de janeiro, foram realizados 206 testes rápidos, com um total de 98 diagnósticos positivos para a doença e 108 resultados negativos. Paranaíba apresenta 663 casos ativos da doença, que são pessoas cumprindo isolamento domiciliar, além de sete pacientes que estão internados, sendo três na UTI e quatro na ala respiratória. Ao todo, 5.906 casos foram confirmados desde o início da pandemia. E aí E aí E aí E aí